Ola de areia, ponto final Na Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto ao Mar Caminho de ferro, mandaram arrancar Velho maquinista, com seu boné Lembra o povo alegre, que vinha cortejar Maria Fumaça, não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um rito ai Casas esquecidas, viúvas nos portais Ponta de areia, ponto final Na Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto ao Mar Caminho de ferro, mandaram arrancar Velho maquinista, com seu boné Lembra o povo alegre, que vinha cortejar Maria Fumaça, não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito ai Casas esquecidas, viúvas nos portais A laça vazia, um grito ai C 그렇게 CHILDREN COURTUVICADOR 스러운 O O O O O O O